Morte natural, morte social, morte financeira, profissional Espiritual e sentimental, existe morte cerebral, morte corporal Morte natural, morte social, morte financeira, profissional Espiritual e sentimental Não tô sendo vitimista, meu irmão só tô sendo realista Eu venho aqui para te lembrar, o racismo mata, o racismo mata Não tô sendo vitimista, meu irmão só tô sendo realista Eu venho aqui para te lembrar, o racismo mata, o racismo mata Quantas famílias destruídas, quantas crianças pretas abandonadas Foram obrigadas a abandonar, sem o sonho de crianças, por serem pretas Matar a autoestima da criança é matar a vida, destruir a vida Adolescente afrodescendente, ser tratado como diferente No seu próprio país, não pode ir Tomar sorvete para ser feliz, matar a adolescência É a morte social Não tô sendo vitimista, meu irmão só tô sendo realista Eu venho aqui para te lembrar, o racismo mata, o racismo mata Não tô sendo vitimista, meu irmão só tô sendo realista Eu venho aqui para te lembrar, o racismo mata, o racismo mata Pra construir uma carreira Em qualquer área, a corda pega uma barreira Conhecimento não tem cor O professor te dá nota pela sua cor A meritocracia tem a sua cor O trabalho te contrata pela tua cor Pois a contratação tem a sua cor No mercado do trabalho O estudante preto não consegue estágio Mais de 300 currículos enviados Nunca é chamado Quando é chamado É o mais cobrado O mais criticado Se reclamar vai ser boicotado Perseguido e depois vai ser demitido Sem nenhum motivo Mais um preto fracassado A promoção tem a sua cor A demissão tem a sua cor Só quem passa por isso Sabe essa dor Não estou sendo vitimista Meu irmão, só estou sendo realista Eu venho aqui para te lembrar O racismo mata O racismo mata O racismo mata Não estou sendo vitimista Meu irmão, só estou sendo realista Eu venho aqui para te lembrar O racismo mata O racismo mata E você, quantas vezes você mata uma pessoa Só por olhar Só por uma decisão Nenhum ser humano Nenhum ser humano merece viver isso Lembrando que O racismo mata Eu não vim aqui para te julgar Mas eu vim aqui para te conscientizar A diferença nos fortalece A diferença nos enriquece Alix Mais um rap Para educar O racismo mata 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 O racismo mata